Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Nós já visualizamos algumas questões, alguns programas muito importantes que passaram aqui no ano de 2022. E agora a gente vai ver também um pouquinho o que foi um programa muito bacana, que foi sobre o Agosto Dourado, com a nutricionista Jéssica de Oliveira. E eu já queria que você ficasse aí ligadinho. Pode rodar. O meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista e especialista em nutrição materno-infantil. Sou marabaense, me formei em Belém e estou aqui atuando em Marabá já há 10 anos, como nutricionista no Hospital Municipal de Marabá. Já atendi durante 3 anos no programa de alergia alimentar, crianças e gestantes. Então, durante todo esse período, atendendo esse público. Quais são os benefícios do aleitamento materno? Igual eu acabei de falar, a gente ouve, vê o Google, se a gente jogar lá, mas é coisa prática mesmo, o negócio prático da coisa. Quais são os benefícios? Bom, o aleitamento materno é o alimento mais completo no mundo inteiro. Então, tem benefícios para a mãe, tem benefícios para o bebê. É considerada a nossa primeira vacina natural. Então, todos os anticorpos do leite materno passam para o bebê, evitando algumas doenças. Então, é a nossa primeira vacina que o bebê recebe. Para a mãe, ele tem benefícios contra câncer de mama e câncer de útero. Além de ajudar no retorno ao peso, o peso que ganhou durante a gestação, também auxilia bastante. O bebê vai ter o alimento mais completo do mundo e ajuda também na musculatura facial do bebê, pela sucção. Então, vai facilitar lá na introdução alimentar com seis meses de idade. Temos diversas causas que podem possibilitar esse aleitamento materno exclusivo, pelo menos até seis meses. Um deles, eu acho que é o período de licença maternidade, onde a Organização Mundial da Saúde preconiza até seis meses. Mas a licença maternidade em algumas empresas, na maioria das empresas privadas, são só quatro meses. Então, fica um pouco incoerente. Eu preconizo durante seis meses, mas eu só dou de licença maternidade para aquela mãe fazer o aleitamento materno exclusivo durante quatro meses. Então, fica um pouquinho divergente. Talvez uma das causas possa ser essa. Uma outra é o que a gente até já falou um pouquinho, mas sobre... Às vezes, a mãe pensa que o leite está sendo insuficiente, que o bebê não está mamando toda hora e aí quer complementar. Inclusive, no hospital, tem muitos casos, né? Infelizmente, chegam muitas crianças fazendo uso de leite de vaca, massa de mingau. Aqui, a gente tem uma cultura muito grande de massa de macaxeira, já enraizada, bem enraizada mesmo. E que é difícil, né, Jéssico? Onde a gente tenta tirar um pouquinho, porque pesa, pesa no estômago do bebê. Então, ele vai ficar mais tempo sem alimentar. Mas não é o nosso objetivo. Então, não existe. Às vezes, a produção não está insuficiente. É só porque o bebê mama mais no início. Então, ele mama toda hora. Tem até essa imagenzinha aqui para vocês. No primeiro dia, o tamanhozinho do estômago do bebê é o tamanhozinho de uma cereja. Então, ele vai mamar mais vezes. Ele vai mamar mais vezes e a digestão do leite materno é um pouquinho mais rápida. Então, não é que está insuficiente, o leite materno não dá conta. Ele fala assim, não sustenta a criança. Eu escuto muito isso. Não, não está sustentando o meu bebê. Mas não é isso. Ele mama toda hora. Sim, ele mama toda hora. No começo, ele vai mamar toda hora. Depois, vai aumentando o tamanhozinho do estômago. E aí, consequentemente, cabe mais leite materno. E aí, ele vai ficar mais tempo sem mamar. Mas, no começo, mama toda hora. O estômago é pequenininho. Então, está tudo bem se o bebê mamar mais vezes. A digestão é mais rápida do que comparada a uma fórmula infantil também, por exemplo. Então, o esvaziamento, o bebê fica com o estômago vazio mais rápido. Então, é normal. É claro, se a pega estiver correta, se estiver tudo bonitinho, se estiver sugando, engolindo. Então, isso são aspectos que a gente pode avaliar que está sendo uma mamada efetiva, que o leite está sendo, sim, insuficiente. Então, acho que esse pensamento de algumas mães, por falta de orientação mesmo, ou de acompanhamento, ou de seguimento, de achar que o leite materno está insuficiente, pode, sim, atrapalhar essa livre demanda até seis meses, ou fazer o aleitamento exclusivo. Então, às vezes, associam com fórmula, ou, como eu falei, com mingau. Então, às vezes, só essa dúvida na cabeça de se está sendo suficiente ou não pode atrapalhar também. Viu aí como é importante a nutrição em relação à amamentação? Foi muito bacana, um programa, assim, riquíssimo, que a Jéssica conseguiu aí trabalhar muito bem a importância da amamentação e a importância aí da nutrição, casando direitinho. Então, foi um programa muito rico e que a gente teve um feedback muito grande. Muitíssimo obrigada desde já, doutora Jéssica. E a gente quer agora falar um pouquinho sobre envelhecimento. Gente, nossa, um programa muito top, que foi com a doutora Jane Clícia, falando do envelhecimento da face, as sete quedas da face. Eu fiquei, assim, chocada com as revelações que foram feitas nesse programa. Roda aí. Bom, eu sou Jane, eu sou médica, eu sou microcirurgiante, transplante capilar e atuo também na medicina estética facial. Vim algumas vezes a convite aqui da minha amiga, mas ainda tenho um pouco de parcimônia com essa parte da televisão, mas agradeço os elogios. A face, ela é sustentada pelos ossos, pelo músculo, pelo tecido conectivo. E então, quando esse volume que é maior, nesse terço, começa a descer, então a gente vai fazendo aqui o bigodinho chinês, a gente vai fazendo aqui um pré-diols, e tudo com a gravidade é puxado para baixo. Aqui a gente tem um músculo, o platismo, né? Seria como se fosse uma cortina aqui. E ele faz essa tensão para baixo na face. Então, é muito importante fazer botox, por exemplo, aqui, para dar uma paralisada nessa força que o platismo faz para baixo, trazendo as estruturas. Quando a parte de cima começa a perder as sustentações, os coxinhos de gordura começam a se posicionar de forma errada, e eles vão trazendo o tecido. Com isso, a gente vai tendo dobras mesmo nessa região. Então, assim, existe algo que eu posso, que possa estar ensinando, posso estar falando para o nosso telespectador, assim, não. Esses pontos, essas situações, já são sinais de um envelhecimento. Fora a idade, porque tem pessoas que têm uma idade tal e que não tem, né? Não aparentam aquela idade. E vice-versa, pessoas mais novas que aparentam, né? Então, a gente tem aí o volume, né? Então, assim, ter um rosto jovem é ter um rosto bem enchido, bacaninha, bem cheio. Quando a gente vê flacidez, a gente tem ideia que aquela aparência está desgastada. Às vezes, a flacidez é inerente da pessoa, ela tem a pele mais flácida. Quem é mais claro sofre de ter menos colágeno ou uma velocidade de degradação maior. Então, imagina que para você ficar com a aparência mais velha, ou você produz menos colágeno, isso com a idade, ou você degrada mais rápido que você já tem. E quando você é mais claro, as duas coisas acontecem mais rapidamente. O volume facial também é importante, né? Então, se a gente tem estruturas mais proeminentes, precisa de mais força para sustentar. Uma vez que a gente vai envelhecendo, eu que sou bem buchifudinha, sempre estou lutando aqui contra o meu suco naso. Então, a gente faz bastante estrutura aqui de colágeno, de PDO para sustentar, porque realmente a bochecha é um pouco volumosa. Então, tem, até a gente colocou como tema de hoje, sete quedas da face, que eu gostaria que as pessoas avaliassem a sua face e prestassem atenção nesses sinais, para a gente conseguir fazer tratamentos precoces, que teriam resultados muito melhores. Como, por exemplo, vou numerar a real de 1 a 7. A queda da sobrancelha é a primeira queda facial. Então, a gente vai notar primeiro nessa região. A pálpebra superior, aqui a gente tem acúmulo de gordurinha e também excesso de pele. A pálpebra inferior, a gente tem bolsão de gordura, tá? Que também gera um escurecimento dessa região, que ela tem facilidade de hiperpigmentar. Alteração do malar, que é aqui o top model look, que é essa região bonitinha da maçã do rosto, né? Começa a derreter, cair, pesar. A gente tem aqui o ângulo da boca, fazendo aquela boca triste. Então, assim, pensando que a gravidade e o platismo puxam tudo para baixo, a pessoa está com a face normal, a gente olha e ela está com a aparência triste, e ela não está triste. Então, aqui é um sinal de envelhecimento. Se você tem esse já, fique atento. Esse é muito comum e passa despercebido. Às vezes, faz até aquela linhazinha de marionete, que a marionete, ela abre a boquinha assim para baixo. Então, fica aquela linha aqui. A perda do contorno da mandíbula. E a última, o sétimo, é a queda da ponta do nariz quando sorri. Nossa, agora eu fiquei aqui, ela falou nesses negócios, eu estava aqui, gente, aqui, 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 aqui. Estava pegando aqui para ver e o negócio não está bom, não, viu? Porque quando eu fiquei me lembrando das situações que a pessoa aqui já está, já aí com os 4.3, aí eu fiquei me analisando aqui, viu? Já tem aí, no mínimo, os cinco pontos aí que tem que resolver a situação. Precisando de uma atenção nesses cinco pontos. Mas é importante, né? Porque como a gente falou no início, assim, de já estar cuidando, né? Toda prevenção é melhor. Porque tudo é questão de conhecimento mesmo, de informação, né? Doutora, fala um pouquinho para a gente sobre o colágeno. O colágeno oral funciona. As perguntas polêmicas. É, não, eu aqui pensando nessa do colágeno, eu quero só ouvir o que ela vai dizer. Porque o tanto de colágeno que eu tenho lá em casa, e aí, funciona, não funciona? Tá, o corpo humano, ele tem dificuldade de absorver macromoléculas. E o colágeno, infelizmente, é uma macromolécula. Então, a indústria, claramente, propiciou outras formas de a gente tomar o colágeno. Por exemplo, colágenos hidrolisados, que são partículas pequenas. Beleza, aí a gente vai absorver mais rápido. Porém, a montagem daquela macromolécula também fica prejudicada com a idade. Então, é tipo um lego. Então, você toma ali os colágenos hidrolisados, mas o seu corpo precisa montar naquela macromolécula que vai exercer a função de sustentação. Então, eu falo assim, que colágeno oral não faz mal. Faz mal um copo de Coca-Cola, que tem 11 colheres de açúcar. O colágeno oral tem um efeito não tão esperado, por exemplo, do que o colágeno depositado pronto, a macromolécula pronta, com efeito de sustentação já na região correta. Bom, a gente está falando aqui, acabamos de falar um pouquinho sobre o envelhecimento da face, as sete quedas, que é muito bacana. A doutora Jane Clícia é ex-pé, já esteve conosco aqui outras vezes e sempre é muito rico o programa que ela participa. Muito obrigada, doutora Jane Clícia. E agora nós vamos ver aí um VT que se trata das neoplasias de próstata, que foi alusivo ao Novembro Azul com o doutor Astor Chaves. Foi muito bacana, muito legal. Tiramos muitas dúvidas de muitos telespectadores que iam enviando aí as suas perguntas para a gente. Então, pode rodar. Eu sou Astor Chaves, sou médico urologista, cirurgião geral. Eu tive minha formação em Belém, me formei pela Universidade Federal do Pará. Em 2013, eu vim para Marabá, serviu o Exército como serviço regular obrigatório. Depois, eu me casei com uma moça daqui, que é a doutora Sara Jasper, que eu acho que ela já veio aqui, vocês conhecem ela. E nós fomos para São Paulo, fizemos residências médicas e como a gente gostava muito da região, a gente optou por voltar para Marabá para ajudar a população e fazer parte da equipe médica daqui para dar o melhor para vocês. E doutor, em relação à próstata, qual que é, de fato, a função da próstata? A gente fala muito... É uma coisa que a gente fala muito. A gente pensa assim, por que Deus fez a próstata no homem? A gente poderia pensar assim, a próstata no homem é muito importante, porque ela tem a finalidade de controlar a urina e ela tem a finalidade de nutrir o espermatozóide durante o ato sexual. Se nós vemos aí na figura, você consegue ver que a próstata é essa que está mais vermelha. Quem está em cima é a uretra e que vem um canalzinho que vem de trás ali é o duto ejaculatório. Então, a gente vê que ela tem essa dupla função. Esse que desce da bexiga para entrar no pênis é onde vai a urina. Então, ela tem a função de controlar o jato urinário. Esse outro dutozinho que vem de trás da bexiga é onde vem a ejaculação. Então, ela, como Deus mesmo nos criou a perfeição, dá essa finalidade de nutrir o espermatozóide para ter a reprodução humana. Se não, assim, não ia termos nossos filhos. E ela consegue controlar o jato urinário. As pessoas estão procurando mais em relação a tempos atrás, há alguns anos que nem tinha a campanha de novembro azul. Ou ainda está meio que arrastado, as pessoas se alertam, mas não é aquela coisa que você consiga visualizar. É o que a gente vê no consultório. Cada vez mais o paciente está descobrindo a doença no estágio inicial. Se a gente vê, mas é mais o adulto jovem. O adulto que está com 50 anos, com 60 anos, ele acaba que ele tem uma preocupação maior. Ele vai no consultório mais regularmente e ele consegue dar um tratamento e consegue curá-lo. Mas na nossa região ainda tem os povos tradicionais, os pessoas que vivem na zona rural, os senhores mais idosos, com 70 anos, 65, 70 ou até 80 anos, que eles, por conta dessa resistência, por conta dessa cultura de preconceito, eles não procuraram ajuda médica. Então, hoje, quem sofre um pouco mais, hoje que tem uma doença já no estágio avançado, essa faixa etária e esse estilo de paciente ainda que é um pouco resistente, que ele mora na zona rural, que ele acha que não vai no médico, porque o médico não vai fazer o toque nele. Então, infelizmente, quando ele chega no hospital, na maioria dos hospitais públicos, ele vai chegar já com retenção urinária, ele vai chegar emagrecido, vai chegar com hematúria, algumas vezes ele vai sentir com muita dor óssea. Quando a gente vai fazer o diagnóstico para ele, infelizmente, já está na doença avançada. Então, a gente avalia isso daí no consultório. Doutor, em relação ao tratamento de câncer de próstata, como que é realizado? Essa é uma pergunta bem difícil, porque o tratamento da próstata, a gente leva em consideração muitas variáveis. Muitas variáveis, a gente leva em consideração o PSA, a gente leva em consideração o grau da biópsia, a gente leva em consideração também a idade do paciente, as comorbidades associadas e a expectativa de vida. Por exemplo, se chega um paciente com 80 anos, o paciente com o PSA está baixo, vê um câncer de próstata, ele está bem fragilizado, a gente pode só fazer a espera vigilante, acompanhar, porque esse câncer aí já acompanha o paciente a longo prazo. Mostrou que é um câncer indolente, é um câncer que não vai ter uma progressão suficiente de gerar a morte do paciente. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, porque muitas das vezes, o tratar demais gera mais prejuízo à qualidade de vida do que você observar a progressão da doença. Lógico que se a gente descobrir nessa mesma situação um paciente com 50 anos, a gente sempre vai optar pelo tratamento mais agressivo localmente. Por quê? Porque o paciente vai ter uma expectativa de vida muito grande, se Deus quiser, ele vai viver muito. Então, não tem como você, um paciente de 50 anos, você dizer, não, eu vou esperar. Se você esperar nessa condição, vai ter um custo muito alto, que pode ser que a doença progira muito rápido e ele perca a vida, tem uma perda da vida ou de qualidade de vida. Então, para o tratamento, depende de muita coisa. Lógico que, dependendo de que você for escolher, então, tem o tratamento cirúrgico, que é a prostatectomia radical, sendo que a prostatectomia radical tem três vias de acesso. Você pode fazer com aquela incisão, que é o habitual, que é o mais comum, depois você pode fazer com a laparoscopia e hoje em dia já tem até a cirurgia assistida por robô, que dá uma qualidade muito grande, que ainda, infelizmente, não é acessível para a nossa realidade. Mas, a longo prazo, eu acredito que vai ter. Tem a radioterapia, que é o tratamento com a potencial de cura muito boa. A gente indica mais para os pacientes que tenha várias comorbidades. O paciente que tem uma expectativa de vida boa, mas ele é um cardiopata, ele é um pneumopata, que, para fazer a cirurgia, talvez ele não consiga suportar o trauma cirúrgico, Deus me livre, pode morrer. Então, para esse tipo de paciente, a gente opta por tratamento de radioterapia. E os outros tratamentos, que são tratamentos hormonais, bloqueio hormonal, a gente deixa mais para paciente que está com a doença, ou a doença muito avançada, ou o paciente com a expectativa de vida baixa. Que aí você vai tratar ele com bloqueio de hormônio, que você não vai curar a doença. O paciente, você vai dar para ele qualidade de vida, você vai dar um tratamento que a doença meio que vai hibernar. Ela não vai morrer, mas ela não vai progredir. Algumas vezes progrede. Se progredir, a gente vai acrescentando outras medicações para bloquear o eixo hormonal do paciente. Então, tudo vai depender de... Cada caso é um caso, né? Cada paciente ali é uma situação, né? Tem paciente e isso daí é difícil para você, ele entender. É uma coisa que você tem que ter muito uma conversa com ele, ele tem que ter confiança sua, porque tem paciente que você vai indicar para ele não operar. Vai ter paciente que você vai indicar para ele só fazer acompanhamento seis meses. Então, tem que ter uma confiança com o teu médico para ele aceitar isso. Bom, nós já estamos aqui encerrando o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E eu confesso, assim, que foi um pouquinho complicado a gente fazer essa retrospectiva 2022. Porque a retrospectiva, na verdade, a gente queria botar todos os programas, né? Mas aí, imagine, ia ter vários programas para a gente poder estar passando aí, né? Então, a gente precisou condensar um pouquinho, ajustar ali para poder estar inserindo esses programas aí para vocês. E a gente já está encerrando aqui o bloco e não saiam daí, que já, já a gente volta. Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, fica lá na Avenida Paraíso 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri